Rumores de Resident Evil 9? Resident Evil 9 teria o codinome de Apocalipse? Real ou fake? Vamos falar disso nesse vídeo. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje vamos finalmente falar dos rumores de Resident Evil 9 por dois motivos. Primeiro que tem bastante gente me perguntando a respeito, então já quero deixar gravado um vídeo. Sobre isso, apesar de rumor ser um negócio bem complicado, que às vezes é difícil de acreditar. Porque Resident Evil está sempre rodeado de rumores, e aí tipo, sei lá, 10% real, o resto é tudo mentira. E pela razão também de que eu quero monetizar com isso. Eu sou muito sincera, eu quero, eu sei que vocês gostam, eu sei que dá visualização, então eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, por favor, assista os anúncios, se você assina o Primo aí, assiste até o final, essas coisas todas, né? Que a gente tem que pagar as contas aqui do canal. É sobre isso, tá tudo bem. E depois desse momento sinceridade, eu vou pedir pra vocês já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, porque me ajuda muito, gente. Deixa o like, não custa nada, ajuda demais o canal, ajuda que o YouTube vai recomendar o canal pra mais pessoas, vai indicar esse vídeo pra mais pessoas, e eu estou querendo ganhar dinheiro com ele. E por favor, compartilhe com seus amigos, inclusive aquele amigo que está falando de rumor de Resident Evil. Já manda pra ele também, fala pra ele espalhar pros outros amigos também. Vamos fazer o esquema de pirâmide do bem. Olha aí, vamos ajudar a criadora de conteúdo aqui? Vamos! Tá, chegou a hora, então, de falar desses rumores do Resident Evil 9, vulgo Resident Evil Apocalipse, que seguiria meio que o mesmo esquema que o Village fez, de colocar um número em algarismos romanos dentro da palavra Apocalipse. Então, seria alguma coisa tipo Apocalipse Resident Evil, ou Resident Evil Apocalipse, e aí o 9 estaria dentro da palavra Apocalipse? Seria mais ou menos isso, pelo que está se especulando. Antes da gente começar esses rumores, a gente precisa lembrar que, alguns anos atrás, a Capcom sofreu um ataque hacker, um ataque de ransomware nos seus servidores, e que com isso, os hackers pegaram gigas e gigas de conteúdo da empresa. Entre esses conteúdos de Resident Evil Village, que inclusive sofreu muito com vazamentos, e isso é um vazamento, tá? Isso, na época, foi um vazamento. Sofreu muito com esses vazamentos de informações antes da hora. Então, tinha muita coisa que a gente já sabia antes do Resident Evil Village ser lançado. E junto também com o lançamento, com o vazamento dessas informações, também vazou uma lista de possíveis títulos de Resident Evil, que a Capcom estaria desenvolvendo. E lembrando, gente, que quando aparecem esses nomes, às vezes são projetos que não vão pra frente também. A gente não sabe há quanto tempo aqueles nomes estavam ali, aqueles arquivos estavam ali entre os documentos. Então, a gente mesmo, a gente às vezes não cria uns documentos que não vai usar pra nada e esquece de jogar fora? Então, e às vezes também tem muito rascunho que eles reaproveitam pra outros projetos, enfim. Então, assim, não é porque estava lá que vai acontecer. Uma outra coisa que as pessoas fazem muito também é pegar o fato de que vazou documento oficial da empresa, por causa desses ataques de hackers, e usar isso pra corroborar um rumor que, na verdade, não tem nada a ver, que é tudo mentira. E isso também acontece muito. E essas pessoas, elas usam, sabe do quê? De pegar, forjar um documento todo em japonês ali, e aí pega e tira uma foto da tela ainda, pra falar que vazou. Mas se vazou, por que você tá tirando uma foto da tela, anjo? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Tô falando pra você não acreditar em rumor? Tô falando pra você, ah, eu não quero saber de rumor? Não. Você pode acreditar no que você quiser. Mas, mantenha sempre um pé no chão, porque depois você vai ficar bravo com a Capcom, sendo que não foi ela que prometeu nada, entendeu? E aí, tipo, complica a situação, sabe? Aí a gente direciona a nossa frustração pra quem não prometeu. Então, é mais isso, tá, gente? Quando eu falo, gente, pare de ficar acreditando nesses rumores. A galera briga, pô, mano, você não deixa a galera acreditar em nada. Gente, vocês acreditam no que vocês quiserem, tá bom? Mas, é importante você ter esse pé no chão de tipo assim, olha, é só uma fofoca. Pode ser mentira. Tem muita chance de ser mentira. É só isso. De resto, fica à vontade, tá bom? Tá, e dito tudo isso, então, vamos para os benditos desses rumores de Resident Evil 9 ou Resident Evil Apocalipse. Eu peguei esses rumores traduzidos do site dos nossos amigos do Evil Hazard. Então, beijo pros queridos do Evil Hazard. E eu vou comentar ponto a ponto deles aqui. Não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo. Eu não faço ideia, tá bom? Então, eu só vou falando, gente. É só isso. Eu só vou falando e de vez em quando vai desfocar. Mas é isso. Então, vamos lá. Primeira coisa. O título seria Apocalipse com o I e o X, né? De 9 do Algarismo Romano. No lugar do L e do Y, né? Então, tipo... Eles dariam um jeito ali de colocar... Que nem aconteceu com o Village, né? Que o número 8, ele ficou no V, no I e nos dois L's, né? Então, eles pegaram os dois pauzinhos do L ali pra formar o número 8 em Algarismos Romanos. Então, seria mais ou menos isso. Combinando o 9 em Algarismos Romanos, assim como o título do Village, né? Então, o título será Apocalipse. Combinando o 9 em Algarismos Romanos, assim como o título do Village. Isso eu não duvido que vai acontecer, né? Inclusive, estou empolgada para o Resident Evil 11. Porque vai ser Resident Evil Xiii. Ou o 12 também. O 12 vai ser Xiii. E o 3 vai ser Xiii. E aí, vamos para o próximo rumor. E aí, eu quero combinar. Eu quero comentar. O primeiro e o segundo rumor juntos. Depois, tá? Esse deverá ser o último jogo estrelado pelo herói Chris Redfield. Tá, vamos lá. Gente, desde 2012, com Resident Evil 6, se falava que era o último jogo com o Chris. Desde o Resident Evil 6, o Chris tá tipo... Esse é o último jogo com ele, hein, gente? Aproveita, aproveita enquanto pode. Aproveita que logo não tem mais Chris. Desde 2011. A gente tá em 2023. Faz 12 anos que o Chris tá pra se aposentar. O coitado. Ele é o terror do INSS. Aliás, ele não é o terror do INSS. Porque não aposentou o pobre. Ele é o terror da folha de pagamentos da BSAA. Que o homem não aposenta nunca. Né? E tá cansado. O pobre tá cansado. Outra coisa também, gente. Como a gente falou de 2011 aqui, esse negócio de apocalipse vem sendo comentado há muito tempo. Porque na época do Resident Evil Revelations, já se falava de apocalipse. Por quê? Porque na Bíblia a gente tem as revelações. E aí, com isso, na época, antes de sair toda a história ali do Revelations, bem ali no comecinho, né? Tipo, no anúncio do Revelations, se falava, se associava Revelations a apocalipse. Tá? Então, talvez tenha aí uma coisa de humor requentado, sabe? Das pessoas estarem pegando isso de apocalipse, de Revelations. E também corroborar com a informação de que vazou aquela lista dos hackers lá. E que tinha lá Resident Evil Apocalipse. Biohazard Apocalipse. E que, às vezes, às vezes, isso também pode ser só codinome de projeto. Até porque a gente já tem um apocalipse. Que é o Resident Evil 2 Apocalipse. Que é um live action com a Mila Jovovich. Então, eu acho que ficaria um pouco confuso você ficar usando o nome no jogo de filme que a gente já tem. Mas, até aí, isso sou eu. Mas eu não trabalho na Capcom e eles devem saber melhor o que eles fazem. Devem saber bem melhor do que eu, né? Então, mas... Tanto esse negócio do Chris. Ah, e o último jogo do Chris. Quanto esse negócio de Apocalipse, ó. Velho, tá? Vamos seguir aqui. Próximo é... O jogo será individual. Ou seja, sem modo cooperativo. É, isso aí a gente já esperava. Né? Resident Evil é um jogo single player. O 7 foi, o Village foi, o 4, né? Agora, o 4, 2 remake, o 3 remake, o 4... Eles são jogos single player, né, gente? E pra você ter mais esse lado de... De survival horror tem que ser uma experiência single player. E a gente não pode esquecer que o survival horror está em alta, né? Tem muita franquia voltando. Franquia de jogos single player. Então, não faz sentido você colocar um co-op agora. Nesse momento em que a aventura, você sozinho, é o que está em alta. Seguindo aqui. Jill estaria presente desempenhando um papel similar ao de Ada em Resident Evil 4. Que a Jill vai estar de volta, gente? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Porque, assim... Primeiro que ela estava assumida há muito tempo. É uma aposta que eu faço. Eu acho que a Jill volta no Resident Evil 9. Eu tenho... Eu não vou dizer 100% de certeza, mas eu vou botar um 99. 99% de que a Jill volta no Resident Evil 9. Ela já está agora no Death Island. Então, assim... Ela já está fazendo uma aparição depois de... Sei lá, quanto tempo fora da franquia? Quanto tempo não, né? Desde 2009. Porque a última vez que a gente teve a Jill... Na franquia... E minha câmera não quer focar hoje. Ela está... Ela não quer, né? Mas a última vez que a gente teve a Jill foi em 2009. No Resident Evil 5. Então, assim... Depois de tanto tempo a Jill voltar... Num filme... Eu acho que é muito aquela coisa do... Vamos ver como é que a galera aceita a Jill de volta? Eu sempre acho que essas coisas não são por acaso. Né? Então... Vamos ver. Próximo aqui. O jogo seguiria os passos de Kreeze rumo a BSA na Europa, exatamente de onde parte o final do Village, antes do epílogo com a Rose. Porém, não há menção ou continuidade à história dos Winters. Cara, esse rumor aqui... Essa parte jogou muito safe. Do tipo assim... Ah, ele vai dar continuidade pro 8. Aí o 9 vai dar continuidade pro 8. Oi? Lógico! Sabe? E outra coisa também. Não há menção ou continuidade à história dos Winters. Sim, porque diz que a história dos Winters acabou. Talvez, futuramente, a gente possa ver a história da Rose, mas não mais como família Winters, e sim a Rose. A Rose como uma futura sucessora, uma futura aliada na luta contra o bioterrorismo. Mas isso, eu já nem sei mais se vai acontecer depois do Sombras de Rose. Apesar que o Sombras de Rose foi bem recebido. Eu, particularmente, não gostei. Inclusive, gente, se vocês lerem os comentários dos shorts que eu peguei um trechinho e falei que foi uma das piores coisas de Resident Evil. Esse trechinho viralizou, né? E, cara, só tem gente brigando comigo. É maravilhoso, assim. Na verdade, é uma merda, mas é maravilhoso, ironicamente, tá? Enfim, eu acho que tem chance da Rose voltar. Mas é que a história da família Winters acabou. Futuramente, a Rose pode voltar. Mas eu acho que jogaram safe aqui. Porque realmente deixou... Na verdade, o 7 já deixou um gancho que não foi explorado no Village. E aí, o Village deixou um outro gancho que já é um gancho do 7 também. Então, não é possível que eles vão ficar dois jogos deixando um gancho. Então, uma hora, eles vão ter que resolver isso. Então, talvez seja no 9. Até pra meio que fechar um arco também ali. Porque a gente tem arcos na história de Resident Evil. Então, talvez o 9 seja um fechamento desse arco aí. Em relação a toda a treta que tá rolando com a BSAA. O jogo estaria em desenvolvimento há dois anos e conta com modelos descartados do Village e do 4 Remake. Então, aqui eu também acho que tá jogando safe de novo. Por quê? Porque a gente sabe que a Capcom vai reutilizar várias coisas da R-Engine em outros jogos da R-Engine. Principalmente na mesma franquia. Resident Evil 4 tem assets do Village. O Village tem assets do 2 Remake. O 2 Remake tem assets do 7, sabe? E assim vai indo. Então, assim, isso eu não tenho dúvidas de que eles vão reaproveitar coisas. Porque eles já fazem isso, né? E modelos descartados também. Isso aí eles... Com certeza, gente, os caras devem fazer um monte de modelo. Depois eles veem o que vale a pena, o que não vale. E deve ter coisa que eles guardam. É o que eu falei até de nomes, de codinomes de projetos que estão nos documentos vazados da Capcom. Que às vezes tem coisa que ele fala, ó... Isso aqui a gente deixa guardadinho. Não é que uma hora é útil, né? E a gente não precisa usar a massa cinzenta de novo. Porque a gente já tem a ideia que... Que vocês não têm um documento, um caderninho escrito com ideias? Eu tenho. Porque eu sou criadora de conteúdo. Então, as minhas ideias são uma merda? São uma merda, mas eu tenho. Algumas da Capcom também são. Enfim. E o jogo estar em desenvolvimento há dois anos, eu também não duvido. Isso eu não duvido, não. Mas, assim, lembrando que desenvolvimento, a gente tem muitas etapas, né? Desenvolvimento pode ser assim. Ah, o jogo está em desenvolvimento. Os caras ainda estão lá na parte do storyboard. Uma ideia conceitual. Mas tem desenvolvimento, não é não? Se eu abrir um documento agora aqui, escrever A. Eu estou desenvolvendo um documento aqui. Entendeu? Próximo tópico aqui. Claire fará uma breve aparição. Eu gostaria que isso fosse verdade. E, de repente, pode ser por causa do Death Island. Que a Claire está de volta ali também, no Death Island. Então, eu acho que seria bem interessante. Se, ainda mais se fosse o último jogo do Chris. A gente ter ali, talvez, um momento entre irmãos. Alguma coisa assim. Eu já fiz uma fanfic do 8. Que, na verdade, eu joguei para o 9, né? Aquele a fanfic do 8 não se concretizou. Que era, basicamente, Jill e Leon atrás do Chris. E aí, o Chris morre. E aí, a gente ia ter a Claire também. A Mia na história. Whatever, né? Então, eu acho que, se for o último jogo do Chris, faria sentido a Claire aparecer. Próxima parte aqui. Jill e Chris sobrevivem. Obviamente, o Chris sobrevive. Já que, 16 anos depois do Village, ele ainda está ativo no combate ao bioterrorismo. E treinando a Rose. Que a Jill sobrevive, sim. A gente já sabe que ela sobrevive. Que ela vai sobreviver, né? E que o Chris também sobrevive. Então, aqui, para mim, jogou safe. E ele está supondo que a história do 9 vá ser antes do Sombras de Rose. E, assim, a gente espera mesmo, né? Porque a história do próprio Sombras de Rose jogou a bola lá longe, né? Então, assim, ah, putz, vamos reutilizar a Rose. Ela apareceu no 8. Lá no Resident Evil 12, sabe? Porque a Sherry apareceu no Resident Evil 2. E ela foi reaproveitada depois no Resident Evil 6. Ela voltou no Resident Evil 6. Se eles forem seguir esse mesmo planejamento, talvez a gente veja a Rose lá para o Resident Evil 12, 13, por aí. Eu acho que seria o ideal. E aí, claro, né? O Chris não tem como morrer e depois a Rose está falando Não, porque o Chris não sabe de coisas que eu sei fazer. Tem coisas que eu sei fazer que nem Deus, nem o Chris sabe. Ninguém sabe do que eu sou capaz. Então, eu acho que faz sentido isso aqui, né? Para mim foi jogar safe também. Vamos para os próximos aqui, ó. Leon e Ada não vão aparecer nesse jogo. Lembrando que a última aparição do Leon em um jogo numerado da cronologia principal foi no 6. E sua última aparição canônica confirmada na cronologia será no Death Island, animação que dará sequência ao Vendetta. Já Ada segue sem aparecer na cronologia principal desde o Resident Evil 6. Cara, sinceramente, eu acho que o Leon, na verdade, tinha chance de aparecer no Resident Evil 9. Principalmente porque o 4 Remake foi super bem aceito, super aclamado. E aí, tipo, quem entrou na franquia agora, ou voltou para a franquia agora por causa do 4 Remake, como tem o apego com o Leon, é capaz que eles tragam o Leon no 9 por causa desse apego. Porque vende bem, né? O Leon vende. Esse eu fico meio assim. Agora, quanto à Ada, é... a Ada está sumidinha mesmo, né? Mas vamos ver. Às vezes ela parece no Death Island. A gente está aqui, às vezes, falando. Não é que ela parece no Death Island? Vamos aguardar. Lembra que esse vídeo, se você está vendo aí, sei lá, em agosto, é que foi gravado em maio, tá? E aí você coloca aqui se a Ada apareceu ou não no Death Island, tá? Vamos lá. Outros personagens originais, como Rebecca Chambers e Barry Burton, não estarão presentes. Cara, isso foi uma coisa que eu até comentei no Twitter, quando eu vi esses rumores a primeira vez. Que a galera briga, né? Quando eu falo assim... Gente, cuidado, que vocês ficam hypando o rumor e não sei o quê. Cara, não tem o que hypar. Ah, o fulano não vai aparecer. Você está hypando que o fulano não vai aparecer? Só se você não gosta do personagem. Ai, graças a Deus o fulano não vai aparecer. Sei lá, não sei, não faz muito sentido, sabe? É tipo eu falar assim, ó, no 9, aí eu pego, eu dou uma lista de gente que não vai aparecer, sabe? Tipo, as pessoas estão hypando. Olha, eu acho que o Rank não vai aparecer no 9, sabe? Quais as chances? O Wesker não vai aparecer no 9. Quais as chances, sabe? Então, sei lá, eu acho meio complicado. Tipo, eu acho que é jogar muito safe, assim, sabe? Ah, fulano não vai aparecer. Aí o próximo, ó, agora está falando do Wesker aqui, ó. Apesar de um retorno de Wesker estar sendo desenhado pelo remake do 4, ele não vai ser trazido de volta à vida em Resident Evil 9. Então, só uma correção aqui, com todo respeito, né, à galera aí do Evil Hazard. O retorno do Wesker estar sendo desenhado pelo remake do 4. Mas só que o Wesker, ele só dura até o 5. Então, na verdade, eu acho que o epílogo do Resident Evil 4, na verdade, deu mais margem para um remake do 5 do que para um retorno do Wesker no 9, ou no 10, ou em qual seja. Sabe quando uma coisa não tem nada a ver com a outra? Para, sei lá, você falar que não vai ter carne de hambúrguer no Cachorro Quente? Meio que foi essa a comparação, porque não, o Wesker não... A volta do Wesker não está sendo desenhada pelo remake do 4, porque isso não existe. O remake do 4, na verdade, jogou margem para um possível remake do 5. Não para o Wesker no 9. O Wesker vai de arrasta no 5, a não ser que eles mudem isso. Mas eu acho que não, eu acho que se for para ter um remake do 5, o máximo que eles podem fazer, de repente, sei lá, o Wesker durar até o 6. Sabe, eles darem uma alongada na história dele, alguma coisa assim. Ou então, antes disso, estabelecer, por exemplo, a Alex, sabe, nesse remake do 5, tipo, ela aparecer, ela ser mencionada com mais ênfase, para deixar o legado para ela, coisas assim. E aí, de repente, poderia ter uma ligação com o 9. Mas aí, já está dando muita volta, entende? Próximo, o final do jogo teria uma situação semelhante a algo visto em um dos filmes do Homem-Aranha da Marvel, em que o protagonista deve sacrificar um ente querido para proteger civis. Nesse caso, com a criação de um antídoto, especula-se que pode ser a morte de Claire. Coitada da Claire, né? A gente também já viu uma decisão sendo tomada no set, né? Que eu, por exemplo, eu salvei a Zoe. Inclusive, a galera está me tomando como o hater da Mia. Mas, gente, a Mia mentiu e tal. Ela arrancou a mão do coitado, do Ethan, né? Então, pô, aí a situação, eu falei, pô, a Zoe me ajudou. Então, vou salvar a Zoe, porque a Mia somente para mim, arrancou minha mão. Então, eu acho que assim, eu acho que está faltando matar uma galera aí em Resident Evil, né? Acho que em Resident Evil a gente podia sentir um pouco mais de medo pelos nossos personagens queridos, sabe? Porque, é tipo, cara, os caras enfrentam cada coisa, assim. Daí vem uma armadura de enredo e mantém os caras vivos. Eu acho que está faltando uns arrasta para cima nessa franquia. Não estou falando que eu quero que a Clare morra antes que alguém me vá falar. Nossa, mãe, que você odeia a Clare? Não, não, tá? Mas, eu acho que está faltando aí uma galera aí de arrasta, né? Inclusive, ó, o foco foi de arrasta nesse vídeo. Próximo, vamos lá. O jogo contará com inimigos mitológicos. Aí, entre parênteses, vale lembrar que não existem criaturas sobrenaturais em Resident Evil. Sempre que mencionarmos algo nesse sentido no artigo é somente para efeito de objetividade, visto que todas as criaturas presentes em Resident Evil são produtos de experimentos biológicos. Isso, para mim, também é jogar safe. Por quê? E só também complementando isso que foi colocado entre parênteses aqui no artigo, né? Não existem criaturas sobrenaturais em Resident Evil, realmente. Hoje em dia, o máximo para mim de sobrenatural, entre muitas aspas, é que, para mim, seria a mãe Miranda dentro do Megamisseto, por ser uma coisa meio psicológica até, né? Porque ela consegue manipular a Rose até ilusão. De lá de dentro do Megamisseto, porque a Rose tem o Mutamisseto. Então, assim, bizarro. Então, é o máximo. Mas, assim, nomes mitológicos, eu acho que o que eles quiseram dizer aqui é que Resident Evil sempre tem criaturas de bioterrorismo, armas biológicas com nomes mitológicos. A gente tem Neptune, Netuno. A gente tem Nemesis, deus da vingança. Então, são inúmeras. Cérveros, né? Ah, meu Deus, não estou lembrando agora, né? Mas, enfim. Os próprios licanos, né? Que vem ali da coisa da licantropia. Então, por eles terem a fisionomia de criaturas com licantropia, foi chamado de licano. A Dimitrescu, por ela beber sangue, ela tem esse... As pessoas achavam ali no vilarejo que ela era uma vampira. Assim, isso sempre teve. Criaturas com nomes mitológicos sempre teve. Então, aqui, pra mim, também é jogar safe. Né? E aí, o próximo fala. Os zumbis retornarão parcialmente. Ah! Depende. Sabe que isso aqui também é jogar safe? Por quê? Porque, assim... O que é um zumbi? Por exemplo, a gente não fala assim, nossa, mano, eu estou um zumbi hoje. Sabe? De tão cansado que eu estou. Os próprios ganados, como eles têm o seu livre-arbítrio retirado, eles meio que estão... Sei lá, eles são como sejam mortos-vivos, andando mesmo. Sabe? Então, dá pra dizer que o ganado, entre muitas e muitas e muitas aspas, deixando isso muito claro, seria meio que um zumbi. O próprio Licano, sabe? Aquelas pessoas que estão sofrendo um experimento, elas meio que morreram. Então, elas... O que está andando ali é uma carcaça, sabe? Por mais que não esteja toda deteriorada e em decomposição, o que está andando ali é uma carcaça sem livre-arbítrio, sem vontade própria, sem raciocínio próprio. O conceito de zumbi é muito amplo. Então, falar que o zumbi vai voltar... Todas as criaturas, por mais que sejam mais inteligentes em Resident Evil, no fim das contas, acabam sendo, entre muitas aspas, zumbis. Sabe? Então, depende... Tipo assim, se falasse, ó, o zumbi clássico, aquele, lá dos primeiros jogos vai voltar. O podrão. Aí é uma coisa. Mas, sabe? O próprio Licano, ele meio que já é um zumbi. O próprio Ganado já é meio zumbi. Eles têm... São criaturas meio zumbificadas, com comportamento meio zumbificado, e são inimigos básicos. Todo inimigo básico de Resident Evil, querendo ou não, ele é meio zumbificado, né? E aí fala... Haverá outro castelo que lembra os de Ramon Salazar e Leide Dimitrescu. Isso, de novo castelo, já tem sido falado desde antes do Village, quando se falava que o Village ia explorar... O Resident Evil 8 ia explorar a base da Conexões, o quartel-general da Conexões, e que seria um castelo. Isso é requintado também. E aí, por fim, fala... Informações oficiais chegarão em outubro barra novembro. Hoje em dia, eu não duvido de nada, gente. Porque eu não achava que eles fossem anunciar o remake do 4 antes de sair a DLC do Village. Porque, assim, matou. O Village já estava esquecido no churrasco. O defunto já estava enterrado. Já estava faltando só fazer a exumação. A galera não lembrou nem da exumação. Por quê? Porque aí teve o Resident Evil 4 remake, ofuscou totalmente o complemento lá dos Winters. Só que agora a gente está numa situação de Resident Evil 4. Eu acho que o que pode acontecer é a gente ter, na verdade, entre outubro e novembro, o anúncio da DLC do Resident Evil 4. De repente, a gente ter ali um teaser, alguma coisa do Resident Evil 9. Mas eu... Estou pensando no que aconteceu entre o Village e o 4. De repente, lançar aí a DLC pro 4 e... Sei lá, lá pra 2025 lançar o 9, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que podia ter um spin-off menor nesse meio tempo. Inclusive, o documento da Capcom fala que tinha lá um Resident Evil chamado Rank. Que tinha lá um Outrage. Que seria um Revelations 3. Cadê? Às vezes, é um projeto que foi descartado. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desses rumores, das minhas explicações. Não fiquem bravos comigo. É que eu estou vacinada, gente. Eu estou vacinada. Nossa senhora, é. É o que eu estava falando pra vocês. Desde a época do Revelations. Se fala essas coisas, sabe? Então, é... Por isso que eu fico meio com o pé atrás mesmo. Nossa, na época do Village eu fui tão iludida. Nossa, 20 anos de curso e eu fui muito iludida. E aí, agora eu estou tipo... Ai, que saco usar essas coisas. Mas, enfim. Comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desses rumores. Também vou deixar na descrição o link pro artigo original do Evil Hazard de onde eu peguei esses rumores traduzidos, tá bom? E também quero agradecer o meu amigo Felipe Demartini do New Game Plus porque ele teve que refrescar minha memória em algumas coisas porque eu tenho uma mania, gente, de ler alguma coisa e aí depois eu ficar assim... É, eu li isso ou no... Onde é que foi mesmo? Aí eu não sei se eu li ou se tipo eu sonhei. Gente, eu tenho muita coisa que eu acho... Que eu não acho mais a fonte das coisas. E aí eu acho que eu sonhei. E aí ele ajudou a refrescar a minha memória. Eu falei... Ah, ufa. Eu não tô ficando louca, sabe? Tem mais alguém que lembra dessas coisas. Então, muito obrigada também ao Demartini e pela ajuda de eu não estar ficando louca. Obrigada. Quer dizer, não estar tão louca, né? Porque meio doidinha eu sou. Mas enfim... Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho